Olá, investidor! Seja bem-vindo à nossa última aula do curso Análise Técnica Básica. Nessa nona aula, eu vou falar um pouco para você sobre os indicadores que nós estudamos aí. Nós falamos que tem alguns estudos estatísticos que vão auxiliar na nossa tomada de decisão para comprar ou para vender uma ação. Vamos lá, só para recapitular, a gente tem aqui a análise técnica. A análise técnica nada mais é do que você estudar o deslocamento do preço em um determinado período de tempo. Nós vimos aí que o mercado tem tendência, uma tendência de alta, uma tendência de baixa, uma tendência lateral. Temos ciclos do mercado onde em um período de quatro meses podemos ter um mês de alta, um mês de baixa, outro mês de alta, outro mês de baixa e dentro desses meses tem semanas positivas e negativas e assim sucessivamente. Você também aprendeu sobre candlestick, ou seja, uma metodologia de estudo japonês para investir na Bolsa de Valores. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os indicadores. Quando nós estudamos então a análise técnica, nós estudamos o preço se deslocar com o passar do tempo. Bom, o que são os indicadores? Os indicadores são um complemento para a gente poder estudar quando uma ação estiver subindo ou quando estiver caindo. Os indicadores irão nos auxiliar para tomar as nossas decisões na Bolsa de Valores. Esses estudos estatísticos irão nos ajudar a identificar uma tendência de alta ou a identificar uma tendência de baixa. Existem indicadores em que nós conseguiremos entender que uma tendência de alta poderá chegar ao seu final ou uma tendência de baixa poderá chegar no seu final e consequentemente ter reversões de tendência. Bom, vamos lá. Dentro dos indicadores nós temos dois grupos de indicadores. Ou seja, nós temos a análise técnica, que nada mais é do que o estudo do preço no tempo. E temos um outro grupo que são os indicadores, que são estudos estatísticos. Dentro desses estudos estatísticos nós temos os rastreadores e os osciladores. São dois grupos de indicadores que nós temos dentro da análise técnica. Primeiro, nós temos para estudar o mercado com tendência e para estudar o mercado sem tendência. Dentro dos indicadores nós temos os osciladores, que são estudos estatísticos para você identificar, ou melhor, para você estudar uma tendência indefinida. Ou seja, uma ação não está subindo e uma ação não está caindo. Você vai ter um determinado estudo estatístico, ou melhor, alguns estudos estatísticos, que irão funcionar para o mercado lateral, um mercado sem tendência, em que você conseguirá aí tomar a sua decisão e também adotar estratégias para investir em um mercado sem tendência. Já no mercado com tendência nós temos os rastreadores, rastreadores de tendência. Nós temos diversos estudos estatísticos, diversos indicadores em que irão auxiliar a gente a comprar uma ação quando uma ação estiver subindo, alguns estudos em que irão ajudar a gente a vender uma ação quando ela estiver caindo e aí você conseguir atuar a favor de uma tendência ou até mesmo contra a tendência. Então não se esqueça, dentro dos indicadores nós temos dois grupos, mercado de tendência e mercado sem tendência. Nós temos diversos estudos estatísticos para cada grupo de indicador técnico. Olha aqui alguns indicadores que são estudados, alguns exemplos que você vai acabar se deparando quando você for aprofundar os seus estudos aí nos indicadores. Dentro dos indicadores nós temos média móvel, índice de força relativa, que também é conhecido como o IFR, nós temos divergências de médias, que é conhecido como o MACD, bandas de Bollinger, High Low, Momento, One Balance Volume, que é conhecido também como OBV. Temos estudos de volatilidade e também o volume financeiro. Perceba que temos uma infinidade de estudos estatísticos que nós iremos aí adotar como mecanismos de complemento na nossa análise do mercado financeiro. Legal. Benilo, você vai entrar em detalhes em cada um deles? Não nesse curso agora, que é um curso de análise técnica básica. Mas o que eu queria falar para você, cada indicador desse tem uma maneira de ser interpretado, cada indicador desse vai funcionar em um determinado ativo, cada indicador desse ele vai dar melhor aí em um determinado período, se o mercado vai ser com tendência ou o mercado sem tendência. Só para você começar a entender agora como esses indicadores são formados. Olha que bacana esse gráfico de candlestick. Eu tenho aqui uma média móvel, uma média móvel em que eu vou olhar uma média dos preços nos últimos pregões. Então eu vou determinar um período em que eu quero estudar os últimos 20 pregões, os últimos 200 pregões, os últimos 50 pregões. Então eu tenho aqui, exemplificando nesse gráfico, uma média de preços. Olha que bacana esse outro exemplo. Eu tenho o índice de força relativa. Perceba que a forma que ele está colocado no gráfico já é de uma outra maneira. Eu tenho uma outra interpretação. Eu tenho uma linha agora abaixo do meu gráfico. Eu tenho interpretações diferentes desse determinado indicador. E agora vamos passar para outro indicador. As bandas de Bollinger. Que é um estudo em que você também vai entender se uma ação vai te dar oportunidades para você comprar ou até mesmo para você vender. Olha que interessante que cada exemplo que eu estou mostrando para você, ela vai aparecer em um gráfico de maneira diferente. Então olha que interessante esse outro tipo de estudo. Eu tenho aqui a minha média na parte superior. Eu tenho agora a quantidade de volume, perdão, a quantidade de negócios que foram feitos em uma determinada ação. Quanto de volume financeiro, quantos reais, quantos milhões, quantos bilhões foram transacionados em uma determinada ação. Então só para deixar claro, cada indicador desse, ele tem um objetivo. Cada indicador desse, ele aparece de uma maneira diferente no gráfico. Claro que é importante você estudá-los, saber qual é o que você vai se identificar mais para poder colocar em gráficos. Danilo, é interessante eu usar todos ao mesmo tempo? Não, não é interessante utilizar todos ao mesmo tempo. Por quê? Porque conforme eu mencionei, dentro dos indicadores existem mercados de tendência e mercados sem tendência. Cada indicador, ele vai funcionar melhor aí em um determinado tipo de mercado. Bom, chegamos ao final do nosso curso de análise técnica básica. E nessa aula, eu te falei um pouco sobre indicadores. Eu agora vou fazer aí um próximo vídeo que vai se chamar Os Próximos Passos. Onde nós iremos fazer um resumo do que nós aprendemos. E se você quiser continuar a acompanhar o mercado financeiro baseado na análise técnica, eu vou te orientar quais são os próximos estudos e o que você poderá fazer também para continuar aí aperfeiçoando os seus conhecimentos sobre análise técnica. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que esse vídeo tenha contribuído com o seu aprendizado. Um grande abraço e até mais.